Vamos de informações do setor policial agora? É hora do Alfredo Neto, porque o Alfredo atualiza a gente agora a respeito das informações da polícia, Alfredo. As últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, infelizmente, Alfredo, a gente já começa falando de acidente de trânsito, né? Ontem nós trouxemos aqui informações de um casal muito querido, conhecido aqui em Três Lagoas, que morreu, né? Vítima de acidente de trânsito aí na BR-262. Anteontem, né? Aconteceu esse acidente. Anteontem, nós trouxemos aqui no RCN Notícias. E hoje, infelizmente, a gente já começa a quarta-feira falando de mais um acidente de trânsito, este registrado ontem, Alfredo. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, mais um acidente de trânsito com mais um saldo negativo pra BR-262. Infelizmente, no mesmo trecho ali, no mesmo pedaço da BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, aonde três pessoas acabaram perdendo a vida. Mais um acidente que dizimou uma família. Aquele dos traslagoenses foi o casal que veio a óbito após o caminhão cruzar à frente deles e causar o acidente. Desta vez, foi uma Toyota Hilux que, na contramão, ali uma forção, uma ultrapassagem, perdeu o controle e, mesmo tentando desviar, indo para o acostamento, esta família acabou atingida pela caminhonete, que, sem controle, invadiu o acostamento, aquele trecho que tem um acostamento, e acabou pegando o carro em cheio e destruindo os veículos. No acidente, Ana, faleceu a família inteira. O Eliton Neves de Oliveira, de 41 anos, que dirigiu o carro, a mãe dele, a senhora Darcy Neves de Oliveira, de 71 anos, e o pai dele, o Eliton Lemes de Oliveira, de 67 anos. Ambos estavam dentro do veículo, estavam no sentido Água Clara-Campo Grande e a caminhonete no sentido contrário, Campo Grande-Tres Lagoas. Quando o motorista da caminhonete forçou uma ultrapassagem na subida, percebeu que não daria conta. A família que estava nesse carro, o Eliton, jogou o carro para acostamento para tentar evitar a colisão, mas a velocidade da caminhonete Hilux era tanta que o motorista perdeu o controle, passou por cima do carro e jogou o veículo para fora da rodovia. O veículo Renault Kwid, que eles estavam, foi totalmente destruído e tanto o Eliton quanto o pai dele, o Ailton, ficaram presos na ferragem. Já a mãe de Eliton, a senhora Darcy, foi arremessada para fora. Mesmo com o centro de segurança, a força, a energia desse impacto foi tamanha que o corpo dela foi arremessado para fora, rompendo, arrebentando o centro de segurança segundo as informações do perito criminal que acompanhou o serviço. O corpo de bombeiros, o SAMU e a PRF foram chamadas assim que o acidente aconteceu, foram até o local, mas como as vítimas já estavam em óbito, não houve o que fazer, a não ser isolar o local até a chegada do perito que foi chamado para fazer o trabalho de levantamento de dados. O motorista da Hilux, o Luiz Felipe, um rapaz aí de 36 anos, 37 anos, ele foi resgatado até o hospital lá de Ribas, no Rio Pardo e de lá levado para Campo Grande. O estado de saúde não foi informado, apenas que ele foi transferido para exames complementares, o que dá a entender que o estado de saúde não seria grave. Infelizmente, quem perdeu nessa história foi uma família inteira que estava respeitando as leis, estava respeitando as normas, tentando cumprir as regras para não se colocar em perigo e não levar perigo para ninguém e acabaram vitimadas por um minuto de irresponsabilidade de alguém que, com pressa, ou simplesmente não levando em conta o perigo que seria colocar a vida de terceiros em risco, fez o que lhe deu na cabeça e acabou tendo este resultado. infelizmente, mais uma família destruída na BR-262. Sabemos que a BR-262 é famosa por conta dos acidentes, Ana, já por conta de buracos, alguns trechos muito estreitos. Aqui no nosso estado, a gente tem poucos locais de serra nessa parte leste, mas algumas subidas são íngremes e longas, o que faz alguns caminhões ficarem mais lentos, alguns caminhões chegam a rodar a 10 km por hora, ou até menos, quase parando por conta do peso e da subida muito ígrime. Alguns motoristas acabam forçando ultrapassagem ou apressadamente acabam acelerando demais, não conseguindo vencer algumas curvas e invadindo a pista contrária. Alguns trechos foram reformados, alguns continuam com defeitos, com danos na malha viária, e o que a gente vê acontecer é isso, algumas imperícias de alguns motoristas que, por irresponsabilidade ou por falta de conhecimento de pegar a estrada, acaba provocando acidentes como esse. O acidente, antes de ontem, que vitimou os translagoenses, era um motorista já velho, de estrada, muito experiente, tinha 73 anos, estava com a habilitação vencida há um ano, mas a pressa, ao invés de fazer o contorno, sair para a direita no acostamento, esperar o tráfego se liberar, fazer aí o retorno para poder acessar o pátio de manobras aonde ele iria carregar, não. Resolveu atravessar a pista de uma vez, sem se dar conta do carro que estava à frente, não calculou a velocidade, a proximidade, se iria bater ou não, que com certeza ele viu o carro, impossível não ver, e causou aquele acidente. Desta vez, foi uma ultrapassagem em local proibido, já que o perito constatou que pelas marcas de frenagem, ele começou aonde existia a faixa contínua, aonde proibia ele de ultrapassar, e acabou jogando o carro contra a pista contrária, e o Wellington que dirigia este carro, acabou jogando para o acostamento para evitar a colisão, mas mesmo assim, a caminhonete, tão rápida que estava, não conseguiu se manter na pista de rolagem, foi para o acostamento, passou por cima do carro onde estava essa família, e os dois veículos foram parar no Matagal, às margens da BR-262. Ana. Zé Alfredo, a gente lamenta mais esse acidente de trânsito, ontem nós já falamos aqui, inclusive cobramos as nossas autoridades, a gente tem feito isso há tantos anos já, cobrando as nossas autoridades, para que duplique a BR-262, para que ela seja duplicada nessa rodovia, eles alegam que não tem trafegabilidade suficiente, o número de veículos que trafegam pela BR-262 não consegue manter uma rodovia privatizada. Gente, será que tem que só lucrar, só lucrar, a gente sabe que a iniciativa privada, ela vê lucro, mas o próprio governo federal, gente, quando é uma rodovia nessas condições, o próprio governo federal vai lá, faz a obra, depois entrega para a iniciativa privada, o que não dá, é para a gente falar todos os dias, ou quase, todos os meses, de mortes aí na BR-262, quantos acidentes de trânsito registrados, né, isso nós estamos falando de morte, Alfredo, imagine os acidentes que acontecem aí, que a gente nem divulga aqui, que as pessoas ficam, né, com os prejuízos materiais, ou até mesmo com sequelas, por conta desses acidentes, é o que você colocou, é uma rodovia que não oferece as mínimas condições, tem aqueles que ainda tem um pouco de experiência, consegue trafegar ainda um pouco melhor, mas quem é inexperiente, quem não tem muita experiência com estrada, em rodovia, gente, com certeza, essa rodovia é um perigo, e é o que a gente está vendo aí, claro que tem imprudência dos motoristas, não tenha dúvida, mas tem aqueles que às vezes acham, ah, eu vou conseguir ultrapassar, e é onde que acontecem esses acidentes, né? E, Ana, e sem contar outra coisa, as autoridades falam que a BR-262 não tem um fluxo adequado para comportar um pedágio, porque na imaginação de quem deu essa resposta é que precisaria de um fluxo intenso de veículo para dar mais dinheiro. Na verdade, a gente sabe que existem várias rodovias que dão acesso à costa leste, norte, oeste, para Campo Grande. Tem um trecho que sai de Batágua Sul, passa Santa Rita do Pardo e vai para Campo Grande, outro por Selvíria, outro lá para Paranaíba. O que a gente sabe é que a maioria desses locais também são utilizados como escoamento do fluxo do estado de São Paulo, Minas, para Campo Grande e também do Paraná, só que eles fazem isso, algum deles tem esse trecho por conta da BR-262 não ter estrutura. A maioria deles sabe que a BR-262 tem trechos com buracos, alguns uma cratera, outros uma panela, cabeceiras de ponte mais elevada do que a pista, alguns trechos com curva acentuada sem sinalização adequada, sem acostamento. Se furar o pneu, você tem que jogar para o meio do mato ou você tem que rodar até destruir o pneu, caçar um lugar adequado para parar porque dificilmente você vai conseguir recuperar o veículo se sair da pista. E a gente vê vários motoristas que apressados atrás de alguns caminhões em subidas, acabam jogando na contramão sem se dar conta ou se lascando para quem está na frente. Dance quem estiver na frente. Sai, você joga no mato que a pressa é dele e ele quer ir embora. É assim que funciona a maioria das vezes. Eu falo como testemunha, já peguei muitas vezes a BR-262 de Pires Lagos para Água Clara, Campo Grande e sei que é assim. Muitos, até motoristas de caminhões fazem isso. Joga de qualquer jeito quem estiver na frente que saia. O importante é ele cumprir a vontade dele de andar logo e não ficar atrás de outro veículo. Mas a gente sabe que se pedagiasse essa rodovia, se fizesse a duplificação correta, adequada, o tráfego aumentaria. Porque é claro, muitos preferem pagar mas rodar com segurança do que colocar a vida em risco. Às vezes o barato pode sair caro demais como está saindo agora. Isso porque a gente só está em janeiro. Já são cinco vítimas fatais. Sem contar a de Campo Grande para Curumbá que já teve acidente também, se eu não me engano lá foi um casal que faleceu. Então são sete. sete vítimas fatais só nesse trecho de Mato Grosso do Sul da BR-262. Às vezes a economia, às vezes a questão financeira, ela deve se levar à conta que perder um ente querido também custa caro. Só que é um valor que aqueles que perderam nunca vão conseguir quitar esse saldo com o tempo. infelizmente, a gente vê que o Estado precisa mudar também a mentalidade de gerência dessas rodovias que temos aqui em nossa região. Ana? Pois é, Alfredo. Até sobre essa questão da trafegabilidade, do fluxo, o próprio governo do Estado está concluindo agora um programa para conceder à iniciativa privada trechos de rodovias estaduais aqui na região leste, na região norte. tanto que a MS-112, essa rodovia que liga três lagoas à Inocência, vai ter pedágio e não tem esse fluxo de veículos que a 262 tem. Aí eu questiono por que a MS-112 vai ter e é uma rodovia em ótimas condições, essa rodovia para quem vai para a Inocência é pista simples, mas ela está perfeita. Claro que eles já estão prevendo por conta da quantidade de caminhões que trafegam nessa rodovia, até concordo, acho que essas empresas de celulose também precisam ser um pouco responsabilizadas, mas enfim, não tem esse fluxo de veículos, por exemplo, que a 262 tem e vai ter pedágio. Trechos da 158 em Aparecida do Taboado vai ter pedágios. Por que a BR-262 não pode ser duplicada e ter pedágios também? Então assim, as nossas autoridades a gente sabe que sempre quando vem Três Lagoas, Campo Grande, vem sempre de avião, então talvez não conhece tanto essa realidade, mas quem trafega diariamente nessa rodovia sabe muito bem o que nós estamos falando e a gente lamenta mais esse acidente de trânsito, a gente sabe quantas famílias estão chorando nesse momento por conta desses acidentes com mortes. Obrigada, viu Alfredo, pela sua participação. Tchau. Tchau.